Do exército tem histórico ruim de beneficiar parentes e passou na frente do general mais antigo de site. Olha, isso aí é uma questão até de respeito, sabe? Pô, eu tô numa fila, minha fila é lá atrás. O cara tá na minha frente, só que ele foi bem ali e já volta. Só um exemplo, né? Aí eu tô lá, não, aí chega, o cara tá chegando pra chegar na frente dele e a pessoa já me chama e eu vou e deixo ele lá pra trás. É uma questão de respeito, né? Ele fala, não, não é minha vez, não, não, eu não posso aceitar isso porque agora é a vez, né? Aqui dentro funciona assim, aqui dentro funciona desse jeito. A vez agora é dele, né? Vai lá, é ele, eu não posso ser chamado pra isso daí, não. Mas, né, a gente já vê a cara, ó, esse cara aqui, ó, foi falado muitas vezes, essa carinha aí, foi falado muitas vezes, traidor da pátria, né? Pacheco pode ter sido o maior culpado pelo 8 de janeiro. Vamos dar uma entendida aqui por quê. O ataque de manifestantes às sedes dos três poderes da República foi resultado de uma ebulição de disputa entre o Executivo e o Judiciário, após a decisão do STF em proibir Bolsonaro de nomear chefe da Polícia Federal. Deu-se início a uma guerra fria entre os dois poderes que acirrou a relação política no Brasil e culminou, em atos extremistas de vandalismo contra prédios públicos. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma medição do Congresso Nacional para restabelecer os limites constitucionais de cada poder e como casa fiscalizadora com o poder de fazer o que na Constituição é chamado de freios e contrapesos, o presidente Rodrigo Pacheco decidiu tomar o lado e deixar correr frouxo, como dizem em Brasília. Pessoal, se vocês quiserem terminar de ler, é o que eu acabei de falar ali, um pouquinho mais atrás. Não dá para esse cidadão continuar aí porque ele teve um lado. Não é possível, não consigo acreditar que ele vai conseguir se reeleger por mais dois anos. Que Deus nos livre disso daí para que o Brasil possa chegar pelo menos perto da normalidade. Moraes determina envio de minuto encontrada na casa de Anderson Torres ao TSE. Eu determino o envio a mim mesmo. No caso, seria isso daí. Vou determinar o envio a mim mesmo para eu mesmo julgar. É complicado, né, gente? E aqui no Brasil parece que não tem gasoduto, né? Porque o Brasil pega o gás da Bolívia, mas o Lula, pai dos pobres, vai financiar um gasoduto na Argentina porque ele ama os pobres, né? Ama aqueles 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Segundo aquela ministra lá que vocês sabem quem é. Quero nem falar o nome dela. E o presidente Lula, presidente do amor, critica grosserias de Bolsonaro, mas é agressivo com o repórter. Olha, eu vi ele sendo agressivo com a própria mulher lá, né? Aquele vídeo que vazou na internet aí. Ele agrediu, ele verbalmente, né? Falando duro com o repórter. Eu vi falando duro com muita gente. Aqueles vídeos de bastidores. Alguém está ali filmando com o celular para ver se pega alguma coisa e pegaram muitas coisas. Muitas vezes ele agredindo. Mas o agressor é o, né? Segundo ele, é o ex-presidente. Bom, pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. E no governo do amor, a Petrobras, com 24 dias, vai aumentar o preço da gasolina, né? Faz o coração grandão e tudo se resolve, né? Agora, olha, o pessoal que votou nele, que eu conheço, sumiram todo mundo, né? Todo mundo sumiu. Você manda mensagem, aquelas mensagens provocativas, né? Falando, faz o L agora. Eles nem respondem. Deve estar amargamente arrependidos, né? E é uma dor muito grande a tal da dor do arrependimento, do remorso, né, pessoal? Não saia do vídeo sem deixar o like. Você que curte esse tipo de conteúdo, botãozão aí abaixo escrito. E inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.